O Ricardo estava filmando, galera, aí a torpeito dele afundou. Eu nem sei qual é a isca, eu vou perguntar, Ricardo, qual é a isca? Minhocosu? Ó, chicotão com minhocosu. Aí eu peguei a vara dele e eu já estou tirando o peixe na frente dele. A Camila perdeu o peixe dela porque ela foi fominha. Mas eu peguei o peixe do Ricardo para começar. Nem minhas traias eu comecei a arrumar ainda. Isso que é bom, né? Não arruma a traia e já pega o peixe. Escapou, Camila? Ó a Camila chegando, ó a cara da Camila, ó a cara de desenho. Dá bom dia para o pessoal, Camila. Bom dia, galera. Isso aí. Clube de Pesca Rio Canastra, já começou bacana já. Agora é colocar o anzal de novo e continuar. Estão flutuando? Estão flutuando. Ótimo. Aqui foi na Torpedo, chicote acho que de um metro e meio mais ou menos. Quase dois. Quase dois metros. Com um minhocosu. O Ricardo trouxe minhocosu escondido, tenho certeza. Vamos lá, vamos trabalhar. Primeiro os dez minutos de pescaria, já começar animado assim está bom, né? E a notícia que o C. Sebastião, Tião, ele é conhecido aqui, nos deu aí das mais de mil peças acima de vinte quilos e é um lago, galera, relativamente pequeno, tá? De pequeno para médio, tá? Não é um lago gigante, não. Ter tudo isso de peixe realmente é para pescaria ser excepcional. Logo que eu cheguei aqui, eu dei duas mãozadas de ração aqui a uns dez metros, subiu uns peixes bons já. Vamos lá, o chicotão subiu, já tem um redondão aqui na ponta da linha. A Camila vai dar uma peça para o passo agora, que está ali. Vou tirar o peixe aqui, Ricardo. Não é um gigantão, mas é um peixe valente para começar o dia aqui no Rio Canastra, está ótimo. Já deu para perceber que o peixe aqui briga muito. Mas esse aqui não resistiu ao Miocosu. Miocosu que você comprou lá com a Camila, não foi? Foi, Casa Magno. Casa Magno lá em Caldas Novas, mandar um abraço lá para a Camila e para o marido dela. A gente está sempre lá na loja, pegando um canivetinho esse. Vou deixar aqui, já vou ajudar a Camila. Calma, peixinha. Aqui é tudo gramadinho, galera. Calma, 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 calma. Não atrapalha não, não atrapalha não. Calma aí. Calma, filho. Ele até já soltou um anzão. Eu vou segurar ele aqui para vocês. Tomar cuidado. Primeiro peixe nosso aqui. O peixe está meio tortinho, acho. Teve derrame, filho, foi? Esse aqui deve ter caído quando mais jovem. Ficou meio deformado. Mas não deixa de ser valente comedor. Primeiro peixe que é o bom dia do Rio Canastra ao Fishing Tour e a todos vocês aí, nossos leitores. Bora soltar isso aqui, arrumar as tralhas e continuar a pescaria. Vamos lá. Ufa.